Salve, salve galera da Queda Livre, ó, Kleine Pantoja, mais um saltinho, sabadão de sol, estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Boituba, São Paulo, e vamos aqui entrevistar quem é a Isabel que vai saltar comigo, que já tá aqui prontinha aí, minha amiga? Pronta pro salto? Pronta! Me fala aí quem te chamou pra essa sacanagem, essa louca, essa louca, vai saltar com o Polato? Agora vai, quem mais tem que você? Bateada sim, manhã, de cara, de cara, de cara! Mais o Celso, aqui ó. Celso, vai soltar com o Bel, demais. Só vem aí, só vocês quatro, então vamos voar no avião. Alô, valeu? Vai pro Polato aqui, amiga do Celso aí. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.